Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês neste momento no Assassin's Creed como encontrar Halloween, o Druida. Eu tô nessa localização aqui no mapa, como vocês podem ver. Eu vou estar nesta localização aqui. Bora lá. Vocês chegando aqui, vocês vão encontrar essa cabana ali em cima, com essa pontezinha aqui. E o cara vai estar ali. Vocês vão precisar entrar. Mas ele vai ter que deixar vocês entrarem, né? E ele não vai deixar. Ok. A partir daqui... Com o espírito. Então, a partir daqui, vocês vão precisar equipar. Ok. Colocar o manto. Pra ficar ali com a cabeça de ossos. E assim vocês já conseguem que ele deixe vocês entrarem lá dentro. Beleza? Eu vou fazer um corte aqui. Pra vocês não verem o restante da história. Então, a partir daqui, ele vai dar mais missões a vocês. Que é a cabana... Ajude o Halloween a se preparar para o seu retorno. Então, basicamente, inicialmente vocês vão precisar queimar esses bonecos que estão aqui. Vamos atrás de outro. Tem outro ali do lado. Beleza. Esse é o segundo. Vai ter outro aqui. Que é o terceiro. Parece que o terceiro não pegou fogo. Vamos de novo. Vou apontar ali mais um pouquinho para cima. Agora foi. Então, já são três que a gente queimou. Vai ter mais um aqui na nossa esquerda. Ali, pendurado na árvore. E tem esse aqui. Então... Esse é o quarto. E depois nós temos o Quito. Beleza. Agora é voltar e falar com ele. Eu vou fazer um corte aqui novamente. E vou continuar aqui com vocês. Mostrando o que vocês têm que fazer. Então, depois disso, vocês vão precisar de pegar pistas. E essas pistas vão começar aqui pela cabana. Ok. Vamos embora para o próximo. Esse é o primeiro. Eu vou fazendo cortes aqui. Esse é o segundo. Ok. Vamos embora para o terceiro. Que vai estar aqui dentro. E, por último. Ou não. Penúltimo. Vamos embora aqui fora. Esse é o quarto. Ainda não é o penúltimo. O penúltimo vai ser agora. Aqui fora. Desse lado. Vocês têm essas caveiras. Esse é o penúltimo. Suas bocas estão abertas. Como se gritassem segredos. Ok. Depois disso. Vocês vão atrás da cabana. Como eu estou fazendo aqui. E vai ter aquela estátua. Ali que vocês estão vendo. Subir aqui. Vamos lá até a estátua. Ok. 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 Coletar. De boa. Agora a gente volta. Vai lá falar com carinho. E a partida aqui. Já está de boa. Beleza. Então é isso aí galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês. Por ter assistido. Quero pedir o like. E o comentário de vocês. Aquele abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa. E fui. Fale comigo a ver.